VILMA Vilma, tá tudo bem? Tá tudo bem. Tomás, Tomás, tá bem? Tá, tá. Tá dormindo. E você? Você e a Beatriz conversaram? Está completamente fora de rumo, Carolina. Esse irmão do Pedro, Antônio, é uma péssima influência pra minha filha. A Beatriz tá passando por uma fase difícil, mas eu acho que com o tempo ela vai acabar se dando conta. Vai colocar a mão na consciência. Não adianta, Carolina. Carolina, eu já tentei tudo com ela. Mas não adianta. Acabei de ter mais uma discussão e foi a gota d'água. Mandei que ela saísse dessa casa. Você é o quê? Viu? Eu não peguei muita coisa, não? Depois eu peço meu avô pra vir buscar o resto das minhas roupas, tá? Beatriz, não, espera. Calma. Calma. Você não pode ir embora de casa assim. Vilma. Eu só estou fazendo o meu papel de mãe. Tentei proteger a minha filha. Tentei proteger a minha filha, inclusive dela mesma. Mas parece que você prefere o caminho mais difícil, não é, Beatriz? Ó, você não precisa ficar preocupadinha, não, tá? Porque eu tenho certeza que eu vou me sentir muito mais leve depois que eu for embora dessa casa. Peraí, peraí. Pra onde você vai? Beatriz, por favor, vai lá pra casa. Então, fica comigo. Ah, eu vou aceitar, então. Muito obrigada. Mas vai só até eu resolver o que eu vou fazer da minha vida, tá? Valeu. Espera lá fora. Vê se criei a juízo, Beatriz. Tchau, Vilma. Eu... Eu ligo depois pra você pra ter notícias do Tomás. Carolina. Obrigada por tudo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto